CAPÍTULO 1121 – A DECISÃO DE LIU KINEIN TRADUÇÃO Lorde Atrocitos Revisão Lachuel Padrim, você matou o meu mestre. Liu Kinein estava atordoada quando seus olhos lacrimejaram e ela se encheu de tristeza e desamparo. Até onde ela conseguia se lembrar, ela sempre estivera com seu mestre. Para ela, seu mestre era sua única família. O rei sagrado Sansara era como um pai para ela. Embora o imperiador da morte tenha dito que o rei sagrado Sansara o enviou para matá-la, Liu Kinein não acreditou. Ela não entendia por que seu mestre faria isso. Ele queria matar você e eu, então eu tive que matá-lo. Zaufeng não sabia por onde começar, então ele apenas deu uma explicação simples. Liu Kinein ficou atordoada e não falou. Ouvir Zaufeng dizer que o rei sagrado Sansara queria matá-la de alguma forma a fez querer acreditar. Ela esperava que o homem à sua frente não estivesse mentindo para ela. No entanto, se isso fosse real, isso significava que ela não tinha mais família neste mundo. Tristeza e desamparo tomaram conta de seu coração. Tudo isso é real. Não vou mentir para você nunca mais. Zaufeng disse. Ele pensou que Liu Kinein não acreditou nele. Nenhuma pessoa normal acreditaria nele se estivesse nessa situação. Você mentiu para mim no passado. Liu Kinein olhou para Zaufeng com um leve ressentimento. Zaufeng ficou lá e olhou para Liu Kinein. Neste momento, a imagem de Liu Kinein combinou com a imagem de Liu Kinein nas memórias de Zaufeng. As duas eram extremamente semelhantes, fosse pela aparência, aura ou pela emoção nos olhos. Nesse instante, o coração de Zaufeng foi profundamente tocado. Eu menti para você em sua vida anterior. Zaufeng disse decisivamente. Não importava se Liu Kinein acreditasse nele ou não, ele responderia com a verdade. Zaufeng não queria e não mentiria para ela. Zaufeng podia sentir como a vida atual de Liu Kinein estava uma merda e quase podia sentir o que ela estava sentindo agora. O coração de Zaufeng doeu. Ele queria curar o coração de Liu Kinein e protegê-la. Não importava se ela se lembrava ou não do que tinha acontecido, ele simplesmente não queria que Liu Kinein se machucasse. Vida anterior. O corpo de Liu Kinein estremeceu. Esta é sua vida atual. Naquela época, você era chamada de Liu Kinein. Zaufeng sentiu que suas palavras não faziam muito sentido, então ele assinou com a mão e tirou algumas de suas memórias. Ua. 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 Telas de luz roxa e dourada apareceram ao redor de Liu Kinein e continham incontáveis imagens. Cada imagem continha uma mulher vestida de branco que era extremamente parecida com ela. Nesse momento, até mesmo Zaufeng estava completamente imenso no passado. Estas são as minhas memórias. Elas não podem ser forjadas. Zaufeng disse. Estas são as suas memórias. Os olhos de Liu Kinein começaram a lacrimejar enquanto ela olhava as imagens. Essas imagens eram as memórias de Zaufeng, mas eram as mesmas imagens em seus sonhos. Liu Kinein de repente entendeu que Zaufeng era o jovem cujo nome ela não conseguia se lembrar em seus sonhos. Então, tudo isso é real, e era minha vida anterior, Liu Kinein murmurou. Na verdade, ela já havia previsto esse resultado. A expressão de Zaufeng mudou. Parecia que Liu Kinein já sabia um pouco sobre sua vida anterior. Liu Kinein, venha comigo. Zaufeng disse em um tom solene. Desse momento em diante, Zaufeng queria proteger Liu Kinein e não deixá-la sentir nenhuma dor. Eu não posso ir com você. Os olhos de Liu Kinein de repente ficaram claros. Por quê? Você não acredita que isso é real. O coração de Zaufeng estremeceu levemente. Sim, mas não sou mais Liu Kinein. Você não precisa cumprir a promessa daquela época. Liu Kinein disse em um certo tom. Liu Kinein também não sabia como enfrentar Zaufeng, se deveria usar sua identidade atual ou a identidade de sua vida anterior. Depois de dizer isso, Liu Kinein passou por Zaufeng. Onde você vai? Zaufeng perguntou imediatamente. Para onde Liu Kinein iria agora que não tinha ninguém em quem confiar? Para encontrar o fim dos meus sonhos. Liu Kinein disse com um olhar decisivo. No momento em que suas memórias foram completamente despertadas, ela parecia ter visto algo. Ela tinha que entender, não importa o quê. Zaufeng ficou imóvel. Ele não sabia do que Liu Kinein estava falando e não tinha o direito de impedi-la. Simplesmente assim, Zaufeng observou Liu Kinein sair lentamente. Bi Kinein, certifique-se de que todos os agentes da inteligência na zona do continente prestem atenção a esta pessoa. Zaufeng se comunicou com Bi Kinein através do selo do coração sombrio e enviou a aparência de Liu Kinein e sua localização atual para Bi Kinein. Isso ainda não é o suficiente. Zaufeng murmurou para si mesmo. Velho monstro Shu, estou lhe dando a missão de proteger alguém agora mesmo. Zaufeng imediatamente se comunicou com o velho monstro Shu, que estava mais longe. Agora que sua intenção da alma alcançou o nível de um rei sagrado, seus sentidos através do selo do coração sombrio eram ainda maiores. Entre seus subordinados, Bi Kinein e o Imperiador Supremo da Noite Negra tinham tarefas importantes, e Zaufeng não poderia proteger Liu Kinein em segredo, então ele escolheu o velho monstro Shu. Zaufeng então voltou para o Salão dos Deuses. Se não houvesse o Palácio das Nove Escuridões e alguns outros inimigos escondidos, Zaufeng teria seguido Liu Kinein em segredo sozinho. Voix. Zaufeng usou o mundo espacial enevoado, e sua figura desapareceu entre um flash prateado. Ele logo chegou ao Salão dos Deuses. Uma vez que a maioria das forças de ambas as dinastias estão reunidas nos terrenos áridos da tribulação do deus no campo de batalha, a notícia de que matei o rei sagrado Sansara provavelmente levará algum tempo para se espalhar. Zaufeng analisou. Matar o rei sagrado Sansara foi realmente uma coisa ruim nesse sentido. Todas as forças de ambas as dinastias pensariam que Zaufeng matou o rei sagrado Sansara pela técnica secreta que poderia reunir o poder dos descendentes dos olhos de deus. Isso significava que ambas as dinastias suspeitariam se Zaufeng tinha essa técnica secreta ou não. Essa técnica secreta era muito importante. Nem mesmo o grande Salão Imperial ficaria parado. Isso levaria Zaufeng ao auge da atenção de todos, mas ao mesmo tempo, eles não ousariam ofender Zaufeng facilmente. Força é tudo. Se minha força fosse alta o suficiente para deixar ambas as dinastias preocupadas, então eu não teria nenhuma preocupação. A vontade de Zaufeng de se tornar forte foi ainda mais endurecida. No entanto, era muito difícil alcançar um nível que as duas dinastias desconfiassem dele, então Zaufeng precisava expandir o poder de sua organização. Vox. Zaufeng colocou a última garrafa de mel sagrado das 100 origens na dimensão de seu olho esquerdo para que ele pudesse replicá-lo. Após a pequena evolução de seu olho de deus, a capacidade de duplicação de Zaufeng se tornou mais forte. Cinco dias depois, pegue esses recursos e crie um grupo de lords sagrados com potencial no menor tempo possível. Zaufeng entregou um anel interespacial para Bikin Jui. Além do mel sagrado das 100 origens, que poderia aumentar a chance de alguém penetrar no reino da luz mística, também continha alguns recursos que ele havia obtido no antigo reino dos sonhos e no cadáver do deus. Quase todos esses recursos eram inúteis para Zaufeng, mas eram muito úteis para imperiadores de pico e lordes sagrados normais. Zaufeng acreditava que Bikin Jui resolveria tudo isso bem. Depois de dar as ordens, Zaufeng entrou imediatamente em reclusão. Consegui muito no cadáver do deus. Se eu conseguir digerir tudo isso, minha força geral aumentará dramaticamente. Zaufeng disse com um olhar duro. Ele então usou a técnica dos 10 mil pensamentos divinos para realizar várias tarefas ao mesmo tempo. O primeiro de seus pensamentos cultivou a técnica de formação divina. Zaufeng já havia conseguido aprender seus primeiros passos, e ele seria capaz de refinar o poder divino no seu próprio em breve. Após obter o poder divino, os ataques físicos se tornariam muito mais fortes e ele seria capaz de usar o poder do selo do deus antigo. Zaufeng estava ansioso para ver o poder de sua primeira arma divina. Então ele usou o segundo de seus pensamentos para analisar a técnica para criar seu segundo clone. Bikin Jui havia enviado a Zaufeng muitos livros e teorias sobre clones. Ele acreditava que seria capaz de formar seu segundo clone em pouco tempo, e o poder de batalha desse clone viria a calhar muito rapidamente. Zaufeng usou o terceiro de seus pensamentos para absorver o poder do relâmpago da tribulação divina. Ele primeiro absorveu completamente o poder do relâmpago da tribulação divina da cabeça do semideus. Cristal do relâmpago da tribulação. Zaufeng tirou uma pérola de cristal branco dourado que brilhou com o relâmpago. No instante em que esta pérola de cristal do relâmpago da tribulação apareceu, uma força destrutiva do relâmpago da tribulação divina se espalhou. Nesse instante, todos dentro do salão dos deuses sentiram suas almas e corpos tremerem. Vox. Zaufeng instantaneamente colocou este cristal divino na dimensão de seu olho esquerdo. Xin Weng, obrigado. Zaufeng sorriu e disse. Ele sentiu como se Xin Weng tivesse preparado propositalmente este cristal do relâmpago da tribulação especificamente para ele. Um cristal do relâmpago da tribulação que continha o poder da tribulação de um deus não era algo que os cristais divinos do relâmpago normais pudessem ser comparados. Além disso, a quantidade e qualidade do relâmpago da tribulação divina dentro deste cristal do relâmpago da tribulação excedeu à imaginação de Zaufeng. Definitivamente, seria o suficiente para ele usar. Enquanto Zaufeng estava em reclusão, o poder da tribulação divina nos solos áridos da tribulação do deus estava começando a desaparecer. Quase todo o cadáver do deus havia sido feito em pedacinhos, então nenhum tesouro precioso foi deixado para trás. Havia apenas alguns itens que continham o relâmpago da tribulação divina não tão ruins, e eles foram levados pelos especialistas de ambas as dinastias. Os especialistas de pico das duas dinastias então voltaram para suas fortalezas para se recuperar seus ferimentos ou tentar um avanço. Porém, neste momento, uma notícia chocante começou a se espalhar. O rei sagrado Sansara, a pessoa que mais fez contra o especialista deus verdadeiro, foi morto por Zaufeng. Esta notícia chocou as forças de pico de ambas as dinastias. Ao mesmo tempo, Bi-Kin-Giu escolheu um grupo de membros do Salão dos Deuses que havia contribuído muito e tinha potencial. Ela então deu a eles recursos que poderiam permitir que eles penetrassem no reino da luz mística. Nesse momento, todos os membros e discípulos do Salão dos Deuses se encheram de sangue quente e ficaram cheios de admiração e respeito por seu grande ancião Zaufeng. A taxa de sucesso deles rompendo para o reino da luz mística alcançou mais de 80% com a ajuda do mel sagrado das 100 origens e a proteção da providência dracônica. A força geral do Salão dos Deuses aumentou mais uma vez. Várias dezenas de dias depois, Zaufeng abriu os olhos. Veng, uma luz branca dourada sagrada emitiu um poder supremo ao aparecer na mão de Zaufeng. Esta foi a primeira onda de poder divino que ele refinou de um cristal divino normal e da técnica de formação divina. Veng, um pedaço triangular de metal preto apareceu na mão de Zaufeng. Ele estava ansioso para testar sua arma divina. A A A A A Obrigado.